A TV Menorá apresenta Deus fala com você? Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães para sua edificação e reflexão de vida. Assista agora. Olá, hoje dia 6 de agosto. Estamos aqui para a nossa leitura devocional do Devocional Mesa dos Pães, volume 3. Hoje com o título A Humildade Liberta. Em Mateus capítulo 15, do versículo 21 ao 28, é relatado o drama de uma mulher cananeia, cuja filha estava horrivelmente endemoniada. Essa mulher, quando viu que Jesus passava por sua cidade, correu até ele e seguiu-o, clamando por misericórdia e socorro. No versículo 28 está escrito Então lhe disse Jesus Ó mulher, grande é tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. O Senhor Jesus veio para levantar o que estava caído, para dar a oportunidade ao impuro de purificar-se. Ele veio para salvar o que estava perdido E ele veio para todos os que querem libertação e cura. Todos encontram em Jesus a solução. A filha da mulher cananeia estava possuída por demônios. Na Bíblia, há o relato de que ela estava horrivelmente endemoniada. Quantos de nós, hoje, estamos passando por tribulações e situações bem mais leves do que esta e ficamos abalados na fé, pensando até em desistir? Chama-nos a atenção a maneira como Jesus falou com a mulher. Ele disse Ó mulher, grande é tua fé. Que consolação e ânimo seria para nós se Jesus nos dissesse essas palavras? Ele ainda prosseguiu Faça-se contigo como queres Por causa da fé dessa mulher, sua filha ficou sã Muitos queriam que Jesus entrasse em seu quarto Que se sentasse com ele à mesa Pois julgam que isso seria impactante Mas Jesus está dentro de você Jesus está ao seu alcance Hoje, temos a habitação de Deus dentro de nós A nossa condição é bem melhor do que a da cananeia No entanto, não temos fé suficiente para ver Jesus Nós vivemos só pelo que vemos Somos os piores tomés Não o vemos Nem nos importamos com ele Você tem fé que Jesus está dentro de você? O desamparo que muitas vezes sentimos por parte de Deus É nossa culpa Pois não cremos na palavra falada por Jesus A mulher cananeia, porém, creu O Espírito de Deus está habitando em nós Mas parece que somos insensíveis Não temos fé suficiente para senti-lo Grande parte dos cristãos Não sente a presença de Jesus A não ser em momentos esporádicos Está faltando fé Está faltando consagração Essa mulher tinha humildade E recebeu a bênção Porque Jesus viu a sua resignação E a sua incapacidade de levantar-se contra Deus Nós temos força demais para julgar e criticar Mas, para humilhar-nos, não achamos força Nós envolvemos-nos em assuntos que não geram edificação espiritual em nós E nem nos outros Precisamos baixar a cabeça E fazer todas as coisas com zelo É tão simples Deus abençoe e bom dia Deus fala com você